Música Quando eu digo que eu não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de pensar em que perdeu E vou pegar o meu eslo em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu não posso imaginar o que vai ser de mim Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Eu tenho medo de pensar em que perdeu Mas depois eu never fui Mas a verdade é que eu sou Eu tenho medo de pensar em que perdeu Eu preciso aceitar que não dá mais Pra levar as nossas vidas É amor E nessa loucura Dizer que não te quero Tô negando as aparências Descansando as evidências Mas eu tenho medo de pensar em que perdeu Mas eu tenho medo de pensar em que perdeu Era amor Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa que falta em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver É a mim